Não fique com inveja não, hein? Isso é bonde da riqueza Acervo e os pontos metros Os invejosos entender Quando começa a ver As mil e seis cilindradas As naves aparecer A aglomeração O bonde e a função As gripe importada O ouro do cordão Só convoquei os fortes Selecionei os bravos Tá tudo dominado Setor monitorado Fiz o planejamento Pra garantir o futuro Depois que explodir tudo Vamos viver de juros, é Pra fazer teu nome Tu tem que sobreviver Ser chamado de chefe Ou de patrão por merecer Quantos malandros bravos Na vida eu vi morrer Sem disputar o gosto da vitória Passa Canta e olha aqui pro vencedor Com muito dinheiro e humildade Nós chegou Pra comemorar Abre a champanhe e brindar comigo Malandragem Malandragem Abre o chandão pra comemorar Abre o chandão pra comemorar Nossa vitória Porque agora a filma é rica Uh, 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 uh Planejamento pra garantir o futuro Depois que isso de tudo Vamos viver de juros, é Pra fazer teu nome tu tem que sobreviver Ser chamado de chefe ou de patrão por merecer Quantos malandros bravos na vida eu vi morrer Sem desfrutar o gosto da vitória Passa, canta e olha aqui pro vencedor Com muito dinheiro e humildade não rechegou Pra comemorar, abrir a champanhe e brindar comigo Malandragem é ser malandro vivo Passa, canta e olha aqui pro vencedor Com muito dinheiro e humildade não rechegou Pra comemorar, abrir a champanhe e brindar comigo Malandragem é ser malandro vivo Musa Produções Empurrando o sucesso